Cada um tem a sua esposa E que cada esposa Tenha o seu marido Para de fazer gentileza pra mulher que não é sua Para de tirar foto abraçado Com a irmã que não é sua esposa Para de ser saidinha, irmão Para de abraçar pregador, abraçar cantor Mantenha a distância de segurança Dá pra ter consideração Sem libertinagem Homem de Deus também é carne Mulher de Deus também é carne É por isso que aumentou o escândalo Porque aumentou a liberdade É por isso que tem muita gente tropeçando Caindo, porque é muita nudez É muito abraço É muito beijo É muito toque no adzap É muito diálogo na madrugada Só que essa noite eu repreendo Esse espírito de lascivia Esse espírito de imoralidade Eu declaro que o teu ministério A tua casa não será manchada A tua família não será violada Eu profetizo Que dá pra ser crente Sem ser profano Dá pra ser bonita Sem ser canalha Dá pra viver uma vida santa Na presença de Deus Oh shit O shit O shit O shit O nhưng Obrigado.